Vamos agora começar a falar sobre as grandezas elétricas. Eu vou organizar aqui esse mapa mental porque vai ficar fácil para você poder estar entendendo aí esse conteúdo. Então vamos aqui, quadro e distribuição. Mas antes de chegarmos nele, falar aí do disjuntor, falar lá do quadro, onde é que ele vai ser inserido, falar sobre o seu esquema unifilar, enfim. Vamos começar sobre as grandezas elétricas. Existem várias, tá? Mas eu quero focar aqui com você com duas, tá? Então, tensão e corrente elétrica. Com certeza você já ouviu falar em tensão, com certeza você já ouviu falar em corrente, ou até mesmo já ouviu falar em grandezas elétricas. Mas grande parte dos profissionais, até mesmo engenheiros, arquitetos, projetistas, o que for, tem dúvida e não sabe muito bem diferenciar o que é tensão e o que é corrente. Então vamos aqui para um exemplo prático. Tensão, o que acontece, pessoal? Vamos pela definição. É a quantidade de energia disponível entre dois pontos. Diego, onde é que eu encontro a tensão? Eu vou estar encontrando ali, pessoal, o que acontece? Sempre entre dois pontos. Vamos botar aqui, ó, tomadas, 2P mais T. Você vai ter aqui pilhas, você vai ter baterias, você vai ter aqui, ó, painel fotovoltaico. Então, o que acontece? A tensão é a energia disponível. A tensão, poderia botar aqui assim, ó, é a energia em potencial. Potencial de quê, Diego? Potencial de gerar trabalho. Então, por exemplo, quando você tem aqui, ó, uma tomada, né, você ligou isso aqui na tomada, liguei, esse macho na minha tomadinha. Eu tenho aqui, no meu cabo do outro lado, mesmo que USB, eu tenho uma tensão. O que é isso? A energia em potencial para poder gerar trabalho. Para poder gerar trabalho. Beleza? Então, esse é o ponto. Esse é o que você precisa entender. Misericórdia. Quase tudo se acaba aqui. Então, a tomada, 2P mais T, a gente vai ter 2P, fase e neutro. E as pilhas, a gente vai ter positivo e negativo. Aí, onde a gente tem uma pequena diferença. Quando a gente fala das tomadas, a gente vai ter tensão AC, que seria a tensão alternada. Beleza? É o tipo da tensão. Enquanto nas baterias, nas pilhas, nas painéis fotovoltaicos, eu tenho DC, que é a tensão o quê? A tensão alternada é contínua. Isso aqui é a forma da tensão. É a origem dela. É como ela é distribuída dentro do nosso circuito. A tensão alternada, ela fica variando. Tá? 60 Hz. É a frequência dela. Ou seja, ela fica variando 60 vezes por segundo. Enquanto a tensão contínua, ela é constante. Mas o grande detalhe que você tem que entender aqui é a origem. Então, de onde vem a tensão alternada? A nossa rede de distribuição, das tomadas. De onde vem a tensão contínua? Por exemplo, do processo químico, das pilhas e baterias. Então, aqui a gente tem a diferença de tensão. E a gente tem aqui em cima a sua função, né? Na verdade, a sua definição. Quando há energia disponível entre os pontos. É energia em potencial. É energia que está armazenada na bateria. É energia que vem da redistribuição e chega até a sua tomada. Mas pensa bem comigo. Se você, por exemplo, viaja. Ou se, por exemplo, você compra aqui uma bateria e você não usa. Você deixa ela uma parada. Aquela tensão vai se esvair? Aquela tensão vai se acabar? Claro que não, galera. Se, por exemplo, eu não ligo nada na minha tomada, não existe consumo. Aí você vai dizer. Ah, Diego. Mas se eu fecho a minha casa e vou viajar, eu ainda pago alguma conta de energia. Claro, pô. É o mínimo. A rede de concessionária vai te cobrar o mínimo. 30, 40, 50 reais de tarifa mínima para você poder estar existindo. É assim. Beleza? Então tem aí a questão da tensão. É energia em potencial. A gente só vai ter trabalho. Presta bem atenção. Só vai existir corrente. A corrente é exatamente isso. É o trabalho gerado porque existe tensão. Então só vai existir corrente quando a gente tiver um circuito fechado. Então vamos entender aqui uma parada antes de chegar em corrente. Vamos falar aqui dos circuitos elétricos. Rapidamente. Já já a gente volta para esse conteúdo para a gente poder, enfim, trabalhar com mais exemplos e aprofundar. A gente, no nosso circuito elétrico, a gente vai ter o circuito aberto e a gente vai ter o circuito fechado. Aberto, galera, traduzindo, é o circuito desligado. Enquanto fechado, é o circuito ligado. Então o que é que acontece? Eu tenho, por exemplo, a minha tomada. Ela está aqui, paradinha. Tomada. Eu estou ali com o meu circuito aberto. Ela está desligada. Não tem nada consumindo. Não tem nada ligado a ela. Eu vou ter energia em potencial, mas eu não tenho corrente. Eu não tenho trabalho. Eu não tenho consumo. No momento que eu fecho o meu circuito, assim como, por exemplo, eu tenho aqui o meu interruptor. Eu ligo a minha lâmpada, o meu circuito está fechado e aí vai começar a existir o que? Corrente elétrica, consumo, trabalho. No momento que eu desligo a minha lâmpada, eu desligo o meu interruptor, o meu circuito está aberto. Existe tensão? Sim. Existe energia em potencial naquele meu circuito, naquele meu interruptor, porém, só vai funcionar quando o circuito estiver fechado. Então, essa aqui é a linha tênue. É aqui onde a gente tem a junção da tensão e da corrente elétrica. Beleza? Quando o nosso circuito está fechado. Então, a gente pode colocar aqui uma corzinha para a gente poder lembrar. Lembra do circuito fechado, do circuito ligado. Maravilha. Então, o que é a corrente? É o fluxo ordenado dos elétrons em um circuito fechado. Esse é o ponto que eu quero entrar com vocês e eu quero que a gente se aprofunda na nossa próxima aula. Vamos falar mais sobre a corrente elétrica, vamos nos aprofundar ainda mais na tensão elétrica, conteúdo que a gente vai ver no próximo vídeo. Clica aqui em cima. Bem, bem, bem.